Direto da redação Ainda sobre Macaé, a cidade de Macaé comprou os VLTs, os veículos leves sob trilhos, para diversificar a oferta de transporte público. Isso foi no último governo do prefeito River Tomussi. E o VLT, ele nunca circulou. Então, apesar do custo de 40 milhões, as composições foram compradas no Cariri, no Nordeste, que tem uma fabricante lá dessas composições de VLT. E o VLT de Macaé, ele é movido a óleo diesel, ele não é um VLT elétrico como é o Rio de Janeiro. E você vai ver que tem as composições, você mandou lá para dentro? Tem as composições aí do VLT? Ele nunca funcionou. E o que o prefeito Albert Rezende está dizendo? Que o projeto é inviável, porque a prefeitura teria que subsidiar 80% do custo do VLT. E ele também disse que falta demanda de passageiros, porque em 2019, a cidade tinha um número de usuários de transporte coletivo na faixa de 2 milhões de passageiros ao mês. Em 2021, esse número caiu para 1,5 milhão. Segundo diz aqui o prefeito Albert Rezende. E o VLT, ele, enquanto isso, em todos esses anos, ele está parado em uma estação de trem. Cadê o VLT, menino? Botou aí? Essa foi a reunião. Não, mas o Coutinho mandou a foto do VLT aí, ele mandou? Está chegando aí agora, está atrasado, hein, Coutinho? Está dando um retardo aí. É, ele atrasou aqui o processo. O processo tem que deixar já rápido com ele lá. Você vai conferir na tela aí o que é o VLT de Macaé. E nunca circulou. Mas o que eu estou estranhando aqui nessa declaração aqui do prefeito de Macaé, o Albert Rezende? A prefeitura de Macaé, ela subsidia o transporte de ônibus. Ela paga, a passagem de Macaé de ônibus, ela custa um real. Mas o custo real é acima de três reais. O restante, a prefeitura complementa. E nesse momento, as prefeituras, elas têm que entrar subsidiando. Aí está a composição lá do VLT. Esse aí, é o VLT de Macaé? Não. Esse aí é o de Macaé, exatamente, é o VLT de Macaé. Então, tem a linha férrea que liga do Imbuacica ao Lago Omar, em Macaé, liga a cidade de norte a sul. Tem lá a malha ferroviária, mas ele quer dizer que o projeto é caro, 80%, a prefeitura bancar 80%. Mas o prefeito é, Alberto, em Maricá, a prefeitura subsidia 100% do transporte, sabia? A passagem é custo zero. 100% subsidia a passagem. Talvez seja mais barato hoje o senhor subsidiar o VLT e reduzir os subsídios, oferta o subsídio para ônibus aí em Macaé, do que subsidiar a City Macaé. Pergunta aos passageiros de Macaé se eles preferem andar de VLT ou de City Macaé. Porque o senhor está pagando, está bancando a City Macaé. Aí o VLT está parado nessa estação desde que foi comprado, isso nunca circulou. E nós estamos num período em que o poder público tem que intervir, ele tem que subsidiar. É o que? Falta dinheiro à prefeitura de Macaé para pagar o VLT? Para subsidiar o VLT? Eu vou fazer aqui nesse programa o que nunca fizeram até hoje. Que sempre atacaram o projeto do VLT em Macaé, mas nunca ouviram o prefeito que comprou o VLT, o ex-prefeito Riverton Mussi. Eu vou tentar ouvir aqui no programa o ex-prefeito Macaé Riverton Mussi sobre esse projeto. Eu vou tentar falar com ele aqui no programa. Até para a gente conversar isso melhor. A pessoa que foi o ideólogo desse projeto foi o Jorjão Machado, que era secretário de mobilidade urbana. Ele seria a pessoa até ideal, ele morreu. E morreu defendendo o projeto. O Jorjão defendia esse projeto. O projeto não é ruim. Agora fica o QP, vai subsidiar 80% do projeto? Pô, que subsidiei! 20! Vai subsidiar 80%, vai ofertar transporte público numa cidade como Macaé. E esse número reduziu agora? Era 2 milhões mês. Reduziu para 1,5. Reduziu em 500 mil apenas. A demanda por transporte público, por uma razão óbvia. Se desacelerou com a pandemia, a cidade vai entrar no pós-pandemia. Isso vai se acelerar, tende a se acelerar novamente. Ou Macaé vai ficar nesse estágio? Essas questões precisam ser muito mais debatidas, muito mais definidas. E o que está dizendo aqui é o seguinte, que Macaé deverá vender, poderá vender essas composições para o governo do Estado. Aí vai servir para o governo do Estado, não vai servir para Macaé? Tem coisas que precisam ser muito mais bem explicadas. Está muito mal explicado. Me desculpe, está muito mal colocado. Está muito mal explicado. Eu ainda não consegui digerir isso adequadamente, não. Pode ser que em algum momento o prefeito até me convença. Mas até aqui, o argumento até agora aqui não me convence. Você já viu? Eu ainda não consegui digerir isso. 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 Obrigado.